E agora os títulos da imprensa de hoje. No Diário de Notícias, o destaque vai para os funcionários do FISP, que são obrigados a justificar consultas, processos. E também destaque para a presença de Doroma Roso, ontem no lançamento do livro de Miguel Relvas. Diz Doroma Roso que os políticos do aparelho são os que conhecem melhor o país. Para um destaque também na primeira do público, aplausos a passos na apresentação do livro de Miguel Relvas. O público faz também título com a TAP. German Eframovic vai apresentar queixa contra o vencedor da venda da TAP. No I, uma entrevista a Domingos de Azevedo, bastonário dos técnicos oficiais de contas, que diz que o IRS de 2016 vai provocar uma guerra civil. Na primeira do Correio da Manhã, as buscas no caso de segurança ilegal e associação criminosa que indiciam o vice-presidente do Futebol Clube do Porto, vice-pinto da Costa, caçado em espionagem, diz o Correio da Manhã. No Jornal de Notícias também o mesmo tema. Buscas na noite atingem vice do Futebol Clube do Porto. E ainda, a notícia com destaque fotográfico, 76 deputados investigados em quatro legislaturas. Miguel Macedo tornou-se o mais recente parlamentar a perder a imunidade. No Semanário Sol, Carlos Santos Silva investiu 3,7 milhões em papel mau do Espírito Santo. O Sol divulga hoje uma lista de investidores, onde também estão Vera Jardim, Rui Vilar e a Amir. Quanto à Grécia, políticos assumem voto. O Sol diz quem diz sim, quem diz não e quem não diz. No negócio, os fornecedores acusam PT de fazer pressão. Os fornecedores da PT Portugal estão preocupados com a pressão, além do aceitável, na renegociação de contratos. E a Grécia, obviamente, a fazer também a primeira do Negócios, guia para perceber o referendo, uma reportagem da enviada especial do Negócios à tendas. No Diário Económico, Grécia nas ruas à espera do futuro. O destaque também hoje na primeira do Diário Económico. Fala também da TAP, TAP com mais passageiros, apesar da greve dos pilotos de março. Nos desportivos, no recorde, Teo Gutierrez é quase leão, o internacional colombiano do River Plate. A bola também puxa para a primeira página o Sporting. Jesus insiste em van ou volvinkel. O Norwich pede 5 milhões para o passe deste jogador. E, finalmente, o jogo. Raide por Brian Ruiz. Emissários do Sporting vão atravessar o Atlântico para fechar contrato com o Costa Ricanha.